Fala pessoal, bem-vindos a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar do Porsche 911 GT3 RS geração 992. Meu nome é William. Bem-vindos a um semi-rua que eu só teria se eu fosse um piloto. Fala pessoal, meu nome é Matheus. E a Porsche conseguiu projetar uma suspensão que gera 40 kg de downforce, mas a McLaren não consegue desenhar um volante novo. Cara, eu estou proibido de falar de McLaren. Depois eu comento o porquê. Mas então, GT3 RS 992. Bom, a gente já comentou sobre o GT3 normal e já teve algumas questões. Acho que até o Henrique estava naquela lá. Seria um carro muito extremo. Eu já comentava, puta, é um carro muito extremo, velho. Eu já achei a impressão de ter dirigido o GT3 991.2. Já falei, puta, cara. Eu admiro quem tenha. Eu teria se eu fizesse Track Day, porque eu gravei lá no Amigos por Carlos e o carro é tão extremo, é muito da hora o motor, não precisa nem falar. Girador e tal. Mas ele só tem, o GT3, eu acho, ele só tem graça. Não só a questão do circuito, mas o motor é muito da hora por conta disso. Pelo ser girador. E você anda na rua, a posição do lugar que eu gravei, que tinha bastante espaço e tal. É muito da hora por conta disso. Mas ficar andando na rua, eu não sei, cara. É deslegal pelo motor. Mas eu acho que por diversão, assim, o 911 Turbo, um carreira GTS, eu acho que seria mais agradável para mim, pelo menos. Eu pago muito pau para o GT3, assim, pelo carro que é. E eu nem peguei curva. Eu tinha umas curvas mais fortes lá, mas... Bom, o carro eu não conheço, não é meu. E também a gente não conhece o limite do carro. Não que eu vá chegar no limite, mas esse é o problema, né? Você vai abusando, abusando, vazando uma hora, você mais pode se ferrar, né? E aí a gente já falou muito do 992. Pô, tem uma curiosidade de dar uma volta. Até teve a brincadeira da K&N Turbo GT, né? Cara, eu acho que se parasse o GT3 992 e uma K&N Turbo GT, os dois, parece a chave comigo com os dois. Dá uma volta. Putz, cara. Pela curiosidade, eu acho que eu iria pela K&N Turbo GT. Não é que eu preferiria o carro, né? O GT3 RS, o Matheus falando do negócio da asa ativa, aquela asa grande. Não, eu falei, Matheus, os caras não vão lançar isso aí pra rua, velho. Não é possível, não tem como. É ridículo, por um monte de questões, né? Cara, isso aí não vai homologar, eu lembro que eu falava isso. Aí eu falei, pelo menos a asa tá dentro do desenho do carro, né? Que era o problema do Zonda 760. E eu falei, Matheus, eu não sei nem se esse carro vai homologar na versão americana, se bem que eu dei uma olhada, teve até um... Nesse momento que foi pro ar, já fui. Eu gravei um vídeo aqui no NB, que a Porsche mudou o configurador agora, tal. Então, mudou os desenhos com um pouco melhor. Até eu consigo mostrar brevemente aqui, se você tá vendo pelo YouTube, né? E lá eu vi que tem... Eu tinha visto num dos vídeos aí, eu não sei se foi o Chris Harris falando, que o banco Racing lá, ele é de série. Porém, nesse configurador, tá lá de série, mas você pode pedir o banco normal, que é o de 18 vias. Que eu acredito... Quando eu vi isso, eu lembrei automaticamente da versão americana, que esses bancos concha, né? Não é mais permitido na legislação americana. Então, quando eu vi o banco normal, eu falei, ah, eu acho que esse carro vai ser homologado na versão americana, se oferecer um banco normal, né? Já que é outro ano de série, né? Então, essa questão. Então, a gente tá falando em cima da oitava geração do Porsche 911, acho que esse é o quarto do RS, né? 996, 997, 991, 992. É o quarto da geração. E como diz o meu amigo Caio Bueno, um abraço pra ele. É um semi-rua, né? Eu lembro que eu gravei o briefing aqui. Ele comentou, na verdade, esse termo semi-rua. Porque o carro ficou tão extremo, cara. Eu olhei e falei, isso é um carro de corrida, cara. Cada vez tava mais isso. E isso ficou muito escancarado pra mim nessa versão. E pela primeira vez, assim, olhando, eu falei, cara, o carro é tão foda, é tão extremo. Conversando até com o Caio, que ele é pioto. Ele me falou, cara, você sabe que... Só quem é propriamente piloto vai conseguir usufruir totalmente desse carro. Porque o cara normal, assim, que pode fazer até track day, o cara vai tirar no máximo 2, 3 segundos do GT3 normal, assim, tá? Mas se pegar um piloto aí, ele consegue tirar. O gap é muito maior, né? Então eu acho que essa questão ficou tão extrema, eu acho tão da hora. Quando eu vi esse carro, automaticamente eu lembrei daquele Sebastian Vettel lá, aquele cara lá que corre North Life, que ele vendeu, né, o GT2 RS. Eu não sei se ele já recebeu o GT3 RS novo. E eu acho que ele é um... Esse carro é perfeito pra aquele cara. Ele é o cara que curte, tá sempre no extremo, adora e tal. Eu acho que é isso. Pra esses caras de track day, sabe? Rádio de vista ou piloto propriamente, né? Então eu acho que é uma pena que... Até dois amigos aí, pai e filho, um abraço pra eles, pegaram recentemente o GT2 RS. E eu já perguntei pra ele, eu conheci o ele semana passada, eu falei, e aí, você já pôr na pista? Ah, é foda. Eu falo, ele não se falava com essa palavra. Eu falei, tipo, ah, a gente tá com dó. Eu falei, você tá louco? O GT2 RS prometeu só vou lá na pista, velho. Por enquanto eles estão andando só na rua. Mas eu falei, cara, enche o saco deles. Eu falei, cara, você já pôs na pista? Toda semana eu mandei mensagem. Você já pôs na pista? Já pôs na pista? Eu acho que esses carros brilham na pista, né? Então eu olho assim, eu acho que nesse ponto, eu lembro que o Henrique já falava isso, no 991, acho. Ele falou, cara, eu acho que o RS é muito extremo, eu acho o GT3 normal mais bonito, eu concordo com ele. Mas agora eu já acho, tipo, não só o visual hiper extrema, mas a dirigibilidade do carro, eu vejo e falei, cara, isso aí é muito extremo. Quando eu mexo nos diferenciais lá, eu entendo como que funciona aquilo. Mas sabe quando é aquilo que o piloto vai ter o feeling daquilo, então? Assim, ah, eu dirigiria aquele carro? Qual que eu dirigiria? Mas eu chegaria pro piloto e falaria, cara, qual que é o melhor setup pra iniciante? Põe aí pra mim, pra... É, tudo zero, né? É, me põe o mais mirim de todos aí, só pra eu ter noção o que é que eu não vou tomar susto ou que, tipo, vai ser o melhor setup pra mim, vai. Digamos assim, pra quem é isso. Aí seria isso. Aí eu gostaria, que é a questão, né? Falei, tá, legal, agora, agora, vai você dirigindo, coloca o mais foda pra você e, tipo, assim, me leva no limite. Você dirigindo, eu só do lado. Me mostra o que o cara é capaz de fazer. Isso, assim, são sonhos que eu gostaria até de andar num carro de corrida mesmo com o piloto. Eu andei com carro de rua com o piloto, eu quero andar num carro de corrida com o piloto. O cara, assim, tipo, no limite. A gente quase morrendo, sabe? Quase saindo do carro pra falar, então, esse é o que esse carro é capaz de fazer. Porque eu acho que o potencial dele é muito foda. Só vendo, assim, e eu acho que, mesmo eu falando isso, eu não tenho noção disso ainda. Deve ser muito mais foda do que eu imagino, tá? Porque eu acredito que a maioria das pessoas não fazem ideia. Mas, Matheus, dá uma introdução, hein? Bom, é um carro que a gente tá vendo bastante tempo, ele rodando como protótipo em North Life, né? Até tinha uma especulação muito grande que eu tinha lançado aqui, que não foi concretizada, né? Que seria esse carro ter um motor 4.2, né? Porque justamente o RSR atual, ele tem um motor 4.2, né? Então, eu achava, por alguma questão de homologação, talvez a gente fosse ver isso na rua. Até num vídeo muito legal. Os meus dois vídeos favoritos que eu vi a respeito desse carro são justamente com o Henrique Atipoio, né? Um é na Carfection, o outro é no outro canal americano, lá na Haggart, né? E no Carfection, ele faz uma entrevista de quase 50 minutos com o Andreas Preuniger, que ele vai mostrando tudo a respeito do carro, né? E o Andreas até fala, não, falavam que esse carro ia ter 4.2, 4.5, que ele ia girar 10.500 RPM, né? E ele fala justamente da questão da homologação, que esse carro, ele tem que cumprir normas de emissão e tem que ser uma coisa que vai durar, né? Então, se é um 4.0 de corrida, entendeu? Dá três, quatro corridas, ele simplesmente reconstrói totalmente o motor, mas aqui não tem como você fazer isso, né? Até um problema aí que a gente está vendo, talvez com a MG One, que a cada 30 mil quilômetros o motor tem que ser praticamente reconstruído, né? É uma fábula o preço para fazer isso, né? Então, mantiveram 4.0, a potência subiu para 525 cavalos, né? Continua aspirado, graças a Deus. E é um motor que a gente fala desde 2010 com o RS997, né? O 4.0, que não tinha como continuar sendo homologado, como que isso para frente, né? E graças a Deus a gente está vendo isso na rua até hoje, né? E o que chama muito a atenção desde a época que a gente estava vendo os protótipos era justamente a questão da aerodinâmica, né? E foi vazado na época que esse carro não teria porta-malas na frente, né? Não teria o front trunk dele, que era justamente para estar acomodando um radiador central, igual é com os carros de corrida baseados no 911, né? E a gente começou a ver muita coisa de aerodinâmica ativa, né? Começou a aparecer alguns vídeos desse protótipo rodando na rua e você via a asa abrindo, né? Como se fosse um DRS da Fórmula 1 mesmo, né? Então você fala, cara, o carro está ficando cada vez mais largo, não vai ter nada na frente de porta-malas e vai ter aerodinâmica ativa. Então, a gente sabia que ia ser um monstro, né? Ia ser o mais próximo realmente de um Cup, de um GT3R, de um RSR que a gente poderia ter para a rua, né? Na semana passada foi apresentado o GT3R em cima do 992, né? E você vê algumas semelhanças com o GT3RS. E, cara, ainda um pouco em cima do que o William está falando, do nível que chegou o carro, eu sempre gostei muito dos GT3, porque, cara, na época que nasceu o YouTube, é o carro que existia da época para vídeo de pista era o GT3 997, né? Então, você via a galera indo para a track day lá fora, a galera andando em North Life com esse carro e criava esse sonho de um dia você ter um carro desse, de você ir para um autódromo, você ir para um Interlagos da vida, você ir para um Velocitar da vida e aí a gente começou a ter acesso aos revés da Porsche e você vê a galera fazendo justamente isso aqui no Brasil, né? E o que eu gosto muito dos semipistas até, é que agora eu acho que é um divisor de águas esse carro, né? Porque antes da gente chegar no 992, o que você tinha de ajuste que você conseguia fazer que eu acho muito legal isso? Você vai embaixo do carro, você consegue mexer em setup de suspensão, na compressão, tudo que você consegue fazer de geometria do carro, mais cambagem, menos cambagem para você adaptar o carro para aquele seu estilo de pilotagem ou para aquela pista, né? Então, tem os eventos da Porsche Club aqui no Brasil, é muito legal que até vou entrar um pouco nisso do que o William falou de levar o carro justamente para a pista, assim, os dois proprietários que eu mais admiro em relação à semipista de Porsche, eu nunca vi esses caras rodando com os carros na rua, você só vê eles rodando com o carro na pista, né? Então, quem não conhece nem sabe, às vezes o cara está no posto e tudo mais lá que nem sabe o carro que o cara tem na garagem, mas no final de semana o cara está com o GT2, o cara está com o GT3, com o GT3 RS num circuito, né? E o cara, tipo, deitado do lado do carro, ajustando, mexendo, vendo pressão, mexe em asa, tira asa, entendeu? Então, eu sempre achei muito legal isso porque você compra um carro desse, você só vai conseguir extrair o máximo de potencial dele se você estudar a respeito da geometria do carro, da questão de ajuste de pressão de pneu, você vai lá dar uma volta, volta para o boxe, tira um pouco de pressão, vê o que está acontecendo, fim do dia, a pista está ficando, sabe, o asfalto já esquentou o máximo que tinha que dar, mas agora está ficando mais frio, então você vai mexendo, o ar está ficando mais frio, então é meio que uma arte, assim, é muito legal você tentar extrair o máximo desse carro e você chega agora, por isso que eu falo que o 992 GT3 RS é um divisor de águas, porque você não precisa fazer isso mais deitado do lado do carro, você vai lá, você vai ter o seu bloquinho, com certeza esses caras que são rato de pista mesmo, cada um vai ter o seu bloquinho, não, beleza, hoje a gente está no Velocitar, eu estou usando o Cup 2, não, hoje eu estou com o Cup 2R, então beleza, o setup que eu tenho isso aqui, eu vou deixar a suspensão um pouco mais macia na frente, um pouco mais firme atrás, aí você consegue mexer com o diferencial eletrônico, entendeu, então é um outro nível de loucura ainda que você consegue mexer, então tipo, você trava mais o diferencial, então você vai ter mais grip mecânico mesmo, não é questão de você fazer um trail braking para entrar em alguma curva, assim, você vir trazendo o carro para a mordida da curva, tipo, tirando o pé ou vindo só no freio, então tipo, é um nível muito absurdo que você consegue ter e além de você conseguir mexer com a questão da aerodinâmica do carro, então você tem um DRS, então numa reta você conseguiria, por exemplo, apertar o botão no DRS, aquela asa ela vai abrir, então você vai tirar rastro daquilo e vai dar uma estiligada maior na reta, você vai ter esse freio aerodinâmico na entrada da curva, então assim, realmente é o mais próximo do que você consegue chegar realmente de um Cup, de um GT3 ER ou de um RSR, entendeu? E eu acho que é simplesmente uma loucura e também é um produto de nicho, porque a gente, como o William falou, a gente gravou do GT3 e do GT3 Touring, por ter chego no 911 de rua a suspensão independente, desculpa, a duplo braço na dianteira, o carro ele ficou com a frente muito mais rápida, mas se você está andando numa estrada ou numa rua que tem muito buraco, tem muito desnível, ele vai te puxando ali e a experiência de você andar na rua ela acaba ficando menos agradável, então eu acho que é realmente isso aqui, não vou falar que a gente não vai ver esse carro parado na porta de alguma balada, de algum restaurante aqui em São Paulo, mas vão ser carros assim que eu acho que para o cara desembolsar o valor que vão estar pedindo nesse carro aqui no Brasil, eu acho que realmente é a galera que é hardcore mesmo, rato de pista, o cara que tipo, compra o carro só para usar em autódromo mesmo, entendeu? Ah cara, porque olha o visual do carro, né? Olhando assim, essa foto tipo essa que quem está vendo aí no YouTube, né? O quão extremo ele é, porque a questão da asa mesmo, o tamanho da asa assusta, porque quando eu vi no protótipo, cara, não vai ser isso, não é possível, porque também as fotos não estavam favorecendo, é aquelas posições tipo, o que os fotógrafos estavam tirando, que era o que eles conseguiam, é aquelas, tipo aquelas fotos dos presos de Ferrari que são horríveis, né? Coloca em umas posições, eu falei, cara, olha o tamanho da asa, velho, não vai lançar isso aí, imagina? E eu fui vendo tipo, ganhando desenho, ganhando forma mesmo, né? Eu comecei a olhar essas saias laterais aqui, e eu falei, aí eu falei, cara, sabe o que que está com cara de ser o GT3R novo, exatamente isso, de corrida, e os bobos aí estão achando que é um carro de rua, entendeu? Então, o problema é que o carro protótipo estava com placa, né? É, então, mas eu falei, ah, isso colocar, mas na minha cabeça colocaram placa para dar um migué mesmo, desvia a tensão dos caras, e também mete catalisador, foda-se, Tipo, anda na rua e tal, e fala que está fazendo teste de um futuro carro, que é um hiper carro da Porsche, sabe? Aí eu comecei, que eu lembro que o Matheus falou das entradas aqui também, do capô ali, que não ia ter porta-mala, né? Aí, quando eu vi o lançou, né, o GT3RS, aí eu vi primeiro as fotos do Nerd Car Show, aí eu caí no primeiro vídeo, eu acho que foi do Cat Paul mesmo, quando lançou, né? Eu falei, mano, os caras lançaram isso mesmo, olha isso na frente, né? dessa entrada de ar tão agressiva aqui na frente, né, dos radiadores, cara, e foi vendo muita coisa legal, vendo do vídeo do, a gente vai comentar algumas coisas, vendo o vídeo do Chris Harris, aliás, olhando essa foto desse amarelo, laranja, eu vi no configurador lá, que é Racing Yellow, tem a cor lá padrão, só que isso aqui parece ser Penteo Sample, até eu estava olhando lá a cor que o cara virou. Esse está com cara de Speed Yellow, mais mostarda. Não, mas ele está mais escuro, né? Acho que não é Speed Yellow, e vou te falar que eu gostei nessa configuração do, esse amarelo meio laranja, uns detalhes pretos, assim, da carbono, achei legal. E o Chris Harris falando que, ele ensinando o negócio de ar que a gente vai falar, você viu isso, Matheus, o vídeo do Chris Harris? Não. Ele falando do ar saindo daqui, se você tiver com a janela aberta, é tão quente os radiadores, que pode entrar ar quente para dentro do carro vindo por fora, tamanho que esquenta, né? Você pensar no... É, ele fala que se você coloca o... Eu não lembro se foi no do Catboy ou se é do Chris Harris, ele fala que se você coloca a mão no teto, o teto está frio. Se você coloca a mão no... Aqui, tipo, na lateral do carro, em cima da entrada de ar, o carro está quente, que é justamente essa distribuição do ar, né? Que o nariz vai fazendo. Cara, é uma loucura. É, então, foi no do Chris Harris. Dá um força de cena, né? Isso que assusta também, né? É, então, aí, isso que eu estava lembrando por causa da estupidez. A cena, eu também achei que era o carro que, quando lançou, ainda hoje, acho que é horrível, né? Mas esse carro, vou te falar que ele é menos pior, vai, nesses extremos, assim, ele é menos pior, mas eu não gosto do visual desse carro. Acho que, na cara, ele já entrega o quão extremo ele é. Mas é a mesma coisa da cena para mim. Por ser tão extremo, eu não olho com a mesma paixão. Por exemplo, o GT3 992, por mais que eu não goste do visual 992, ele me chama muito mais atenção que esse carro. Talvez por achar mais, parece que é mais, mais tocável, não sei, isso aqui eu acho tão extremo que eu falei, ah, cara, ali, puta, foda, muito foda, mas é tipo, o carro não é para mim, velho, eu queria dar uma volta no passageiro, porque eu acho que é muito caro, então, chega um nível que não me chamou mais atenção, né? Porque o carro está mais largo, tem muito mais downforce, até ele falou que... Tem a questão também, não só a questão de ter a suspensão do pulo braço na frente, mas como tem muito mais downforce, eles tiveram que deixar as molas 50% mais firmes, né? Então ele é muito mais rígido, né? Até engraçado, você vê o vídeo da Carwall, que ele está andando numa pista de teste que simula a rua, ele não coloca o carro, quando ele vai simular mesmo, tipo, uma rua do mundo real, ele não coloca o carro no setup normal, ele vai lá no setup de track, de pista, e aí ele configura a suspensão para deixar tudo mais macio possível, entendeu? Para justamente ver se ali, tipo, dá para ver que chacoalha para caramba, não tem... A gente já sabia que ia ser de x-pintura. Tem jeito que o GT3 já estava sendo desse jeito, mas dá para ter uma ideia que, tipo, a minha preocupação com esse carro, o que que era? Eu sei que vai ser um negócio de nicho mesmo, que o cara que vai comprar, o cara é apaixonado por pista, é o cara que... que provavelmente não vai ser o primeiro semipista dele, entendeu? O cara já teve provavelmente um GT4, um GT3, algum outro produto de outra marca, mas a minha preocupação era, cara, você precisa chegar no autódromo dirigindo, entendeu? Tudo bem que nos eventos que tem aqui no Brasil, muitas vezes a galera aluga cegonha e tudo mais, principalmente quando é para fora de São Paulo, mas tem muita gente que vai para Interlagos, que vai para o Velocital, vai dirigindo, entendeu? Então a minha preocupação era essa, ele se tornar realmente um negócio que não tem como, você só consegue usar em autódromo mesmo, entendeu? Que até no momento que a gente tem aqui não tem nenhum vídeo de rua dele, todo mundo em Silverstone ou como no vídeo da Carval lá, uma pista que simula uma rua. Mas eu acho que é esse o propósito, esses carros eu acho que hoje ainda, principalmente de GT3 RS, ele é homologado para andar na rua exatamente por isso, é o cara que eu falei até no vídeo que eu gravei esse diminuído de carro, e eles criam isso aqui exatamente para o cara que, sei lá, por exemplo, que eu vi muito isso lá, até no Ferrari Racing Days, lá na Bélgica, o pessoal fica hospedado num hotel lá, é que lá é tudo mais próximo, mas mesmo tipo você pega alguma versão Challenge lá de alguma 430, 458, o cara vai andando até o circuito, é uma estradinha e é muito próximo. Mas essa é a ideia, o cara vai, sei lá, o cara mora na Itália e vai fazer track day na Alemanha, por exemplo, ou na Bélgica, o cara fica num hotelzinho com o seu GT3 RS, e de lá ele dá a partida e vai andando para o autódromo, não precisa ter uma carretilha, é carretilha que fala? Aqueles caminhões pequenininhos lá, aquelas minicarretas, né? Ou numa cegonha, ou tudo mais, como o Matheus falou. Então eu acho que essa é a ideia, o cara exatamente, ele conseguir ir andando, mas não é o propósito, né? E aí você vê essas questões da entrada de ar aqui, que eu achei muito foda o propósito, que eu estava tentando entender por que isso. Eu até falei, Matheus, no vídeo do briefing desse carro, que me lembrou muito o propósito da F50, que é o ar exatamente entrar aqui, ele sair aqui para o lado e ir para o lado aqui, né? Exatamente, quando você está andando, você lembra disso, quando a gente gravou aqueles vídeos da F50? Você estava na lateral do carro, vinha aquele bafo na cara, né? E eu acho que do GT3 é daí para muito mais, tá? Pensando que hoje tem esse carro, tem muito mais tecnologia. Mas deve ser um negócio assim, Matheus, você deve passar do lado e falar, nossa, o que é isso aqui, né? Sabe? Aí você vai lá, nossa, é a turbininha, o radiadorzinho lá girando, tão rápido que ele joga. Cara, deve ser a mesma coisa. E se o Chris Harris falar do negócio de colocar a mão no vídeo e ficar warm, né? Senão seria quente, seria morno, vai. Teoricamente, não é estar frio, né? Cara, isso é muito foda. E vem do princípio, então... Não, como o Preuniger fala no vídeo da Carfection, se ele não tivesse esses vórtices no nariz aí, que ele joga, ele direciona, nem isso que é legal da aerodinâmica, né? Ele direciona o ar para fora. Se ele fosse direto por cima do teto mesmo, né? O que acontece? As entradas, o arrefecimento do motor, ele é feito mesmo abaixo da asa, né? Não é tanto pela lateral. Pela lateral, ele pega um pouco, mas também é mais para refrigerar os freios traseiros. Mas o que acontece? Ele fala que se esse ar quente da troca de calor do radiador dianteiro aí no centro do carro, ele fosse do teto direto para dentro do motor, o motor poderia perder até 20 cavalos de potência, entendeu? Então, é uma loucura. E o que é muito legal você ver também no vídeo dele que ele fala, pô, porque o pessoal já falava isso na transição do 991.1 para 1.2, que o carro ficou só 15 quilos mais leve. Cara, esse, nesse caso aqui, o carro ficou muito maior. Tanto na frente quanto na dianteira, são 30 milímetros mais largo. A roda é uma roda gigantesca, entendeu? Acho que aumentou de 10.5, que ele fala do GT3, para 13 polegadas, entendeu? Pneu 3.35 nesse carro. No GT3 normal é 315, 315 contra 335 na traseira. Então, tipo, são rodas maiores, são freios maiores. A suspensão, justamente por ele ter muito mais na força que o GT3 normal, a suspensão, ela tem que ser mais parruda. Tudo bem, ele está no GT3 normal, ele tem na frente, aqui ele tem um radiador de cada lado. Nesse caso, é um radiador só no meio, beleza, mas o que acontece? Para eles, justamente, ter um equilíbrio perfeito da aerodinâmica, porque você está colocando, até ele brinca, ele fala que a aerodinâmica que a gente tem nesse carro é como se tivesse um cavalo sentado com o amigo dele na traseira do carro, que são 860 kg de downforce. Só que você tem que compensar isso na frente. Então, no lugar ali na frente das rodas onde seriam os radiadores no GT3 normal, ali ele tem todo um sistema de flap, meio parecido com a performante, que ele consegue mexer naquilo e ele até fala que são infinitas posições. Então, tem o algoritmo do carro, ele está calculando quanto que a asa está abrindo ou fechando na traseira e aí ele faz meio que inverso na dianteira para justamente ficar compensado, que até é muito engraçado, a gente já fala há muito tempo das barras eletrônicas de estabilização, que são aquelas barras de 48 volts, que ela trava o carro numa curva. Então, você está pegando ali meio que um, esse eixo do carro. agora, com a questão da aerodinâmica, ele consegue compensar o airbrake que é gerado pela asa traseira com a compensação do spoiler dianteiro, que você tem uma compensação agora nesse eixo do carro. Então, você não tem aquele nariz abaixando tanto na freada. Então, o carro fica completamente plantado e isso, além de você gerar um gripe aerodinâmico, você também está criando um gripe mecânico, porque como você está mantendo o carro plantado no chão, o pneu, ele não está querendo, ele está sendo comprimido, ele não está querendo levantar, então você não está perdendo o quanto que tem de pneu encostando com o asfalto. Então, você está gerando gripe mecânico, quer dizer, mantendo gripe mecânico e gerando gripe aerodinâmico, entendeu? Então, assim, é, cara, é coisa de carro de corrida mesmo, entendeu? Então, a aerodinâmica é para os caras chegarem nisso, cara, os estudos que tem o computador do carro, é igual o serviço do ar mesmo que o Matheus falou de jogar para fora, não ir perder 20 cavalos, é porque teoricamente esse serviço vai ar quente para o motor, né? E a questão é que o carro é aspirado, se fosse turbo seria pior ainda, né? E ia ter até um sistema para, bom, controle de temperatura para exatamente o carro não fadigar eventualmente poder pegar fogo ainda mais. É, aqui no GT2 RS 991 é o tanquezinho de água que tem lá na frente. É, exatamente, que ajuda a resfriar lá, né? O princípio também da M4, né? Da M4, GTS, eu acho, acho que é GTS é o termo, GTS, é a GTS. Então, aí é por essas e outras que eu olho assim, eu falei, pô, eu fico imaginando, eu sempre imagino isso no primeiro 911, 64, né? Acho que é 64, o primeiro ano. 63. 63, então, aí você olha assim, você fala, mano, dá aquilo para chegar nisso aqui, isso é muito bom. Não, eu estava lendo um livro justamente da primeira geração, que era 901 ainda, eles começaram a adicionar lastro na frente do carro para justamente manter a frente mais plantada, então os caras estavam colocando como se fossem uns pesos de cobre mesmo lá na frente para tentar travar aquela frente, né? E a gente até na sequência que a gente vai gravar do Sport Classic, né? Do novo, do 992, e tanto nesse carro aí, né? O Livre, né? Porque você não chegou a aparecer o Livre branco ainda, no começo do vídeo você mostrou, mas o carro que foi apresentado em Monterrey, né? Que ele é branco, até essa configuração que está aparecendo na tela agora, ela é inspirada no Carreira RS 2.7, né? Se você dá um zoom no RS, até quando eu bati o olho, eu falei, nossa, eles mudaram a fonte, mas é uma fonte que é esquisita de você ver num carro moderno, mas eu falei, eu já vi isso. Aí o Preio Negra fala, não, é justamente uma homenagem aos 50 anos do RS 2.7, né? Então... Você sabe, Matheus, que eu não lembrava disso do Proninger falando, mas quando eu vi essas fotos do Press, eu falei, mas que fonte estranha é a CRS, parece do Carreira 73, coisa de cabeça com a Zunid for Speed, né? Eu falei, vai ver, mas eu não fui atrás, mas é exatamente isso mesmo, você for olhar assim, é a fonte do RS. No que eles apresentaram lá no Car Week, que a gente até gravou o episódio lá dos leilões, ele era branco com verde, então, tipo, tem uma vibe bem carreira RS 2.7 ali, entendeu? Mas, cara, você pega lá do, justamente do RS, que é lá de 1973, você fala, pô, a aerodinâmica, que até no vídeo da Carfecto do Sport Classic, ele mostra isso, o desenvolvimento do rabo de pato, né? Que, você fala, pô, os caras fizeram um negocinho ali que, para segurar um pouco mais, né? Porque você levantar com o peso todo atrás, praticamente, você levantava o pé, aquela frente, a traseira queria passar a frente, né? E você fala, pô, aquilo ali era a aerodinâmica da época, agora você olha para esse carro que está aparecendo na tela agora, é, 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 flaps abrindo e fechando, né? Aí você tem a saída de ar em cima do, da, das caixas de roda dianteira, você tem essa extração de ar do radiador central, ali na lateral também, não sei se você consegue pegar uma foto mostrando bem a, a lateral da roda dianteira, que tem, que até onde for, eles colocaram a, uma das setas do carro, entendeu? Ah, tá, a parte de trás, né? Isso, então, tipo, ficou extremo, né? Como você falou, você estava fazendo a comparação, a GT3, eu acho que até é um negócio que vai para mim, mas o RS é demais, né? Tipo, eu enxergo mesmo o RS, hoje como uma ferramenta mesmo, né? Uma vibe meio Senna, né? McLaren Senna, que é um carro que ele é, ele é desse jeito, justamente pro, pra ser uma, uma ferramenta de pista, cara, não tem, não tem o que falar. E a questão de, de todo esse, esse desenvolvimento que eles fizeram também, dos sistemas do carro, de você conseguir mexer ali, é, nos ajustes, cara, é o, é o sonho mesmo, assim, de quem, a gente sabe que tem gente que é piloto mesmo, corre na Cup, tem esses carros na vida real, entendeu? E é muito legal, o cara fala, o Cup é desse jeito, e tem muita coisa desse carro que é parecido com o Cup, né? Mas, é uma coisa, de louco, sabe? Você vê o nível que chegou, e vai ser muito legal, é, essa questão de você ver, como eu estava falando, pô, você pegava o 997, o 997, você tinha que deitar do lado do carro, colocar o macaco ali, levantar, mexer nas molas, mexer na suspensão, ajuste assim, mexer em barra, ah, agora, vamos compensar um pouco de asa, alguma coisa assim, mais o, o negócio de pneu, que eu acho que é uma coisa, assim, maluca, porque, você, o negócio vai esquentando, vai ficando mais, né, vai aumentando a pressão, então, tipo, são coisas que você tem que controlar, então, imagina desse nível agora, que você consegue mexer em coisas infinitas, de aerodinâmica, cara, de negócio diferencial, assim, eu achei o negócio insano, e, é isso, é um, é um, é um, é um brinquedo mesmo, assim, não tem o que falar, para você aprender o que é pista, entender, é, isso que é legal, acho que você tem um negócio que ele te obriga, a estudar a respeito, né, então, você vai ter que entender, sobre geometria, suspensão, acerto de, acerto de pressão de pneu, entendeu, e, é muito legal isso, é muito legal mesmo, entendeu, e, vamos ver, né, o Catipo até fala lá, que talvez eles vão fazer vídeos, em parceria com a Porsche, para, mostrar como que, tal, o ajuste pode ser melhor, e eles deixam bastante claro, que não existe um ajuste perfeito, né, porque as condições mudam, né, então, a gente, e eu também, como você falou, né, sim, o Cup, até no, o Berger Meister lá, que é do vídeo da Carfection, não, da Carfection não, do Conquete Poe, mas no outro canal, que, ele fala, para o North Life, eu uso um setup com o Cup 2, e com o Cup 2R, eu uso um outro setup, aí, aqui, em Silverstone, no primeiro dia, não estava chovendo, era um ajuste que eu estava usando, aí, de ontem para hoje, choveu, a pista ainda está molhada, eu estou usando um outro setup, entendeu, então, é muito doido, eu acho que o que, de todos os vídeos que eu assisti, o que define mesmo, assim, o que que é esse carro, é justamente a volta que o, que o Cupoel dá com o Berger Meister, que o Cupoel está no passageiro, e você vê, assim, o replay daquela volta, é umas vibes meio, o pessoal vai ficar puto com a comparação que eu vou fazer, mas, aquele vídeo do Senna, dando a, fazendo a, a classificação em Monaco, em 88, que você vê que ele está, assim, em completa harmonia com o carro, no limite do carro, assim, você vê o vídeo do Berger Meister, cara, você vê como ele confia, teve umas duas vezes que eu fechei o olho naquele vídeo, e falei, ah, vai bater, porque você vê que ele está, ele está virando, o carro ainda está indo para frente, mas, daqui a pouco, a frente morde, entendeu? E você vê que ele está confiando completamente no, no grip mecânico, e na aerodinâmica do carro, entendeu? Então, você fala, cara, é, vai ser aquela coisa que a gente vê nos eventos do Porsche Club, é, que o pessoal faz a Flying Lap, né, no fim do dia, que é quando, justamente, a pista, o asfalto não vai esquentar mais, o ar está começando a ficar, fresco, então, vai ser bom para o motor, vai ser bom para freio, né, e a galera quer dar aquela volta perfeita, né, então, vai ser aquele momento, assim, cara, das condições perfeitas, você está, desde manhã, normalmente, às vezes, se for num, num sábado, o cara está andando desde a sexta-feira, andou a sexta-feira inteira, andou o sábado inteiro, para chegar naquele momento de dar a volta perfeita, entendeu? Ou o cara está, tipo, o sábado o dia inteiro, e está indo dar aquela volta no, na última sessão do domingo, entendeu? O que você vê que é, é uma coisa muito bonita, é com a romântica de você ver, porque, pô, está, no velocitar, é bonito que tem aquele pôr do sol, que fica na frente da pista, assim, e, você vê os melhores tempos, né, às vezes, a galera deixa para colocar um pneu novinho, justamente, para aquela sessão, então, cara, não tem que falar, é como se fosse mesmo, é, uma classificação de Fórmula 1, uma classificação, sei lá, de, de Endurance, assim, que é você tirar o máximo que você consegue do carro, entendeu? Então, é, tem aquela coisa do talento que o cara tem que ter de braço, e a questão do talento de você entender o que você tem ali, o que o carro te disponibiliza, para, para você extrair o máximo, né, que até, tipo, de um tempo para cá, eu comecei a perder um pouco do brilho pelos, pelos semipistas, porque ficou aquela coisa de um carro extremamente caro, de um carro que você só vai conseguir aproveitar realmente, é, em autódromo, o que me chateou também foi, tipo, que é a proposta, né, vamos pensar, além do primeiro GT3 RS, ou da Stradale e tal, são carros que eram feitos para isso, né? Exatamente, aí você pega, cara, você vê carros assim, que foram, são carros recordistas de North Life, entendeu? O carro, a vida do carro é para isso, tipo, o carro é praticamente inquebrável, de freio, de suspensão, de motor, entendeu? A gente vê esses carros assim, galera no Porsche Club dando, tipo, 40, 50 voltas, e o carro lá, tipo, eu quero mais, entendeu? E eu fiquei chateado por causa disso, você vê, assim, o que foi começando a acontecer com os, com os semipistas, carros que eles vão brilhar, você falou do próprio GT3, que o GT3 seria, tipo, um semi-semi pista, vai, vamos colocar assim, né? Então, vamos colocar que ele seja um semi-pista, esse seja um semi-rua, vai, como a gente, como brincou no começo, mas você pega assim, pô, é um carro que eu só vou conseguir curtir mesmo, num autódromo, né? E aí você começa a ver, como eu estava falando, esses carros que são feitos para andar na pista, a galera simplesmente, tipo, lógico, cada um faz o que acha melhor que o seu dinheiro, mas carros assim, feitos para isso, sendo guardados no cavalete, entendeu? Tanto no Brasil quanto lá fora, para ganhar valor, e aí você vê, justamente assim, que a própria Porsche, como outras marcas, eles começaram a perceber, cara, a gente não precisa de 800 cavalos, 900 cavalos, 1000 cavalos, você pega hoje, o que que é a galera, o que, quais são os carros que a galera sai no tapa, para entrar na fila, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, GT3 Touring, Boxer, Spider, o próprio GT4, entendeu? Então assim, carros que, eles têm essa questão do purismo, do câmbio manual, de serem aliviados, serem lightweight, da questão de você ter um motor aspirado, mas o cara não está, ele está indo para o lado emotivo, dessa história toda, que é o seu caso, né? Você quer motor aspirado, aquela coisa purista, mas você não quer aquele pneu gigantesco, aquele freio gigantesco, aquela aerodinâmica absurda, entendeu? Porque na rua você não consegue extrair, e a questão de que é um carro muito caro, de você colocar na pista, e estar sujeito a acontecer alguma coisa, entendeu? Então... Mas também ao mesmo tempo, Matheus, isso daí que você está falando, é porque eu acho que a paixão que a gente tem, assim, por esses carros, ao que mais chama atenção, assim, que o pessoal fica doido, é mais pelo ronco, e talvez pela sensação, né? Somente na linha, é muito da hora acelerar esses carros, mesmo o GT3, cara, como eu falei, dirigir lá do amigo do interior, é muito foda o motor do carro, velho, sabe? E eu falei, olha, eu nem fiz curva, vem com o carro. Eu acho que é isso, aí você entende por que a Porsche lançou o tal do Turing, né? Inicialmente o golpe do R, né? Depois veio o Turing, mas que seja. Mas ao mesmo tempo, você fala, porra, é apaixonante realmente, a questão do motor. É que, não é que ele demora pra subir, é que é foda, velho, pra você sentir mesmo o tesão. Ele precisa desenvolver, né? Ah, lá. É, então aí... Não tem espaço pra desenvolver, né? Aí você, porque você lembra que a gente pegou um trechinho de trânsito, cara, GT3 é um trechinho de trânsito, desculpa, é uma bosta, porque você percebe que você tá com, é tipo, você tá com um monstro andando na rua. Tá sobrando muita coisa. Um Hulk é um zanguife, é, um Hulk é um zanguife querendo matar uma mosquinha, sabe assim? Nossa, eu tô com muito carro, chama uma puta atenção, aí todo mundo fica te olhando, assim, voltando com o carro, né? Pô, assim, bom prazer, tira e foda o carro, não é meu, mas assim, pode tirar foto? Falei, cara, pode, pra mim não tem problema nenhum, né? Mas é aquele, é aquele, veio um misto de, ou eu tô pagando de bobo, porque o pessoal acha que eu roubei o carro do meu filho, sabe aquela coisa assim? Cara, você tem quase 40 anos, você tá com um carro que... Com Hot Wheels. É, você comprou um Hot Wheels, tipo, entendeu? Você paga, entre asas, paga meio de bobo, né? Tipo, as pessoas olham, eu falei, não sei se as pessoas estão olhando porque acham o carro muito foda, ou porque eu tô parecendo um palhaço dentro desse carro, sabe? Pelas asas e tudo mais, mas, realmente o carro é muito foda, cara, assim, essa questão. Só que eu percebi que o pessoal que tem esses carros, somente Scuderia, Stradale, Scuderia Stradale, Spellegera, GT3, eu falei, não, que é um tesão, um puta ronco foda, eu falei, cara, realmente é muito foda, mas, é que isso aí é mínimo, é por isso que eu falei, puta, deve ser muito, mesmo a Stradale, é o primeiro GT3 RS, não, 960, vai ser muito da hora, velho, você dá uma volta no carro no circuito, lógico, tem as suas limitações da época, de carro, você pensar, porra, acima disso é só um cup, é só uma challenge, é? É, é isso que é foda, mas as pessoas não têm ideia, e elas, é engraçado, velho, a geração, eu vejo muita tara pelo ronco, e eu vejo assim, não é nada contra, cara, mas, assim, eu vejo a SVJ, o pessoal trocando escape, putz, eu acho, ai, desculpa, vai soar um rogante, eu acho uma bosta, velho, porque o original, a gente sabe, o primeiro aventador com acessório original, e cara, é fino, é limpo, é elegante, é um imponente, você fala, nossa, que fodido o ronco desse carro, velho, e eu acho que é isso, só que as pessoas às vezes colocam um escape na SVJ, é uma minoria, tá? Mas o escape é um barulho, é um barulho, e é um barulho que tem significado nenhum, não tem uma harmonia, é só volume, não tem harmonia. Às vezes é barulho em alta, você passando de longe, mas o ponto morto é uma merda, andando devagarinho na rua é uma merda, tipo, nossa, será que o cara sabe que realmente é uma merda isso? Eu acho que não, né? Mas estar aquela cara na proposta do aventador de chamar a atenção, tal, o visual é incrível também da aventador, sabe? E eu olho esses carros e falei, cara, será que alguém vai comprar esse carro para ficar andando? Não, de novo, é como o Matheus falou e como eu sempre falo, você tem dinheiro, tem condições, você quer usar na rua, cara, seja feliz. É que o que eu olho esses carros assim... A gente como entusiasta, a gente vai adorar, né? Ah, sim, porque a gente vê o carro parado, é a chance de ver, né? Não, não sei se você vai lembrar, tem esse vídeo no canal aqui, da primeira GTT, era uma RS 991, não lembro se era uma .1 ou se era uma .2, eu acho que era uma .1, que a gente, sem querer, a gente chegou muito cedo na Porsche, e... Você e o seu irmão, eu acho, seguindo, não foi? Não, você estava comigo que a gente foi para a Interlagos, que o cara abasteceu no posto... Ah, foi a Marquinha Branca. Isso, e aí o cara foi, ele chegou a Interlagos, ele foi o safety car de uma corrida da Cup, do Endurance da Cup, que estava lá, entendeu? Porra, é isso sim, né? Entendeu? Mas, pô, você vai comprar um treco desse aí, cara, só para sair para jantar? Entendeu? Então, eu vou adorar, entendeu? Como diz um amigo, os brasileiros não são apaixonados por carros, são apaixonados por status, eu concordo perfeitamente, que a maioria das compras para mostrar para os outros, você tem a menor ideia do produto que tem na mão, eu acho uma pena. Mas, voltando um pouquinho para falar do RS aqui então, eu peguei algumas coisas aqui para falar, então, é o seguinte, deixa eu pegar algumas coisas legais, lá na frente, a questão dos radiadores, no GT3 são três radiadores lá na frente, no RS é um só, só que esse um só é maior que todos os três, que estão no GT3, então, vem uma herança até do Endurance aí da Porsche, você falou, esse radiador é enorme, sete quilos mais leve que os três radiadores do GT3 normais juntos. O mais absurdo, Matheus, eu acho uma das coisas, ah, uma outra coisa antes, a questão do peso, diminuir preso para acrescentar aerodinâmica, porque o pessoal fala, pô, às vezes o semipista desse é mais pesado, que o GT3 normal, pô, mas também olha o tamanho das asas do negócio, você tem que acrescentar, é normal, você mete carbono para tentar aliviar, né, o carro inteiro de carbono, você tem que acrescentar mais peso, e das asas e tal, né, mas, Matheus, uma das coisas que chamou a atenção, que eu falei, cara, os caras estão de sacanagem, que é a questão do chifrinho no teto lá, sabe, eu falei, eu falei, pô, até óbvio que tem sentido, né, mas é engraçado como funciona o comportamento do ar, né, eu já tive oportunidade de visitar no túnel de vento, foi no Ita, uma vez eu estava com meu irmão, muito tempo, eu não vi funcionando, eu vi ele parado, mas eu vi uns vídeos dele funcionando, então você vê o comportamento do ar, tipo o ar indo para fora, e ele tendência a ir voltar para dentro, não só por causa do desenho do carro, mas por causa do motor lá, o chifrinho sugando lá, e o chifrinho por tipo, não, você precisa voltar para dentro do carro, mas não precisa ir aqui, você vai um pouquinho para cá, para não catar o motor, e o negócio dos chifrinhos lá, cara, eu estou imaginando daqui a um tempo, os caras falam, nossa, que coisa brega, eu vou colocar a mala em cima, pô, quem coloca a REC num GT3, né, mas é engraçado assim, quando você vê como funciona a aerodinâmica, e é um negócio, Matheus, que os caras descobriram que depois da década de 90, turma de vento, imagina você mostrar isso na década de 60, mostrar o carro, o cara vai falar, mano, que porra, essas negócios, bagulho na lateral, esses bagulho na frente e tal, olha como funciona a questão da aerodinâmica, o nível que a gente chegou, aí lendo aqui também, você tem uma série de flaps ativos aí, dentro do para-choque, eles são operados através de motores elétricos, mantém sempre como o Matheus falou, o equilíbrio, 70% downforce na traseira e 30% na frente, eles mesmo se compensam, agora lembrei, acho que não que eu queria ver aqui, side blades, side blades ali, anexos aos para-choques, para direcionar o ar lateral dos side blades, que lembra um pouco do 918, o Bysak Package, aqueles complementos aerodinâmicos, e uma coisa que é interessante, é a entrada de ar que tem ali na lateral, que do 911 turbo é o quê? Para ir diretamente para o motor, aqui é uma questão de aerodinâmica, para passar reto, olha como é que os caras podem usar a solução aerodinâmica, tipo o Evaya, o Evaya tem disso, isso é muito legal, você fala assim, vai entrar para refrigerar, não é cara, é para um outro propósito, é muito foda a solução, apreciar não te atrasar, e ao mesmo tempo, também me preocupa Matheus, porque no final do vídeo do André Asproniger, um deles lá, ele meio que falou assim, olha, tudo que tem nesse carro, a gente não tem algo, até esse momento, algo desenvolvido para melhorar, a gente entregou tudo que a gente pode, porque a gente sabe que tendo no Mark II, no 992, vai ter um, vão mudar alguma coisa, a gente percebeu que não precisa ter tanto setar, vai ter uma mesa, vai ter um equilíbrio, vai ter algum tipo de outras ativas, mas isso aí é desde 63, o cara está evoluindo, 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 cara, não sei o que mais que eles podem, fazer, numa época eu fiquei divagando, talvez de fazer igual a Ruf, que a Ruf, ela faz meio que, é tudo independente, o chassi inteiro, entendeu, monocoque de carbono, mas aí também o carro vai ficar extremamente caro, entendeu, então, é, vai ser para, eu não sei, que mais que daria para fazer, eu te falo, dá para fazer algumas coisas a mais, assim, o cara dando a solução, não, vou te dar a solução, na verdade, vaziar em outros montadores, tem uma coisa que me lembra, que é o que a Ferrari fez aí, né, ela vai fazer, bom, a roda traseira estressante, esse carro tem, o que é uma das coisas que eu queria buscar, até, porque na MG GT Black Series, todas as AMGs GTs, até a GTR Pro, ela tem roda traseira estressante, mas a Black Series não, e a Mercedes fala que, por conta da ASA atrás, até eu vi um vídeo lá no Amigos, por causa da Pit Stop Shopping, a Mercedes fala que tem tanto downforce, que até quando você levanta a tampa do porta-mala, você vê a sustentação, você vai diretamente no chassi, né, a Mercedes fala que a roda traseira estressante, atrapalharia na Black Series, então ela não pôs, isso significa algum nível muito forte de downforce lá atrás, mas o que eu ia falar não é isso, é o que a Ferrari pôs na competizione, e ela vai explorar um pouco mais extremo na Puro Sangue, a roda, a competizione, a roda traseira estressante, as rodas de trás, elas viram independente de uma da outra, então, provavelmente, Matheus, num Mark II ou num GT2 RS, dentro do 992, que eventualmente vai vir numa Mark II, né, eles vão mexer alguma coisa, vão trabalhar as rodas traseiras estressantes independente de atrás, e também pensar que na Puro Sangue, ela acontece nas quatro, mas ela é tração integral, não sei como é que funcionaria aqui, num carro que seria só tração traseira, mas dependendo, Matheus, na Puro Sangue vai ter as quatro rodas, são traseiras estressantes independentes, aí, Matheus, isso é o máximo de extremo que eu posso imaginar pra esse carro, assim, mas eu não sei, cara, alguma coisa no teto, mas eu também não sei se a legislação vai permitir meter algumas coisas a mais no teto, alguma asa especial no teto, sabe, um prolongador de asa, tipo... Tipo um Charcot Fins. É, tipo algo do tipo, ou a Cayenne mesmo, você pega tipo a Cayenne Turbo GT, ou a Cayenne Turbo S, que ela tem o aerofórico que ela levanta, só que ela tem uma asinha de complemento em cima, sabe, coisas a mais assim? Uma asa que acaba se ligando à outra, não sei, isso é o máximo, Matheus, que eu posso imaginar de os caras fazer, lógico, os caras são engenheiros, aerodinâmica e tudo mais, eles devem pensar em outras coisas, mas eu imagino que os caras vão evoluir alguma coisa de... essas entradas aqui, os side blades aqui, sabe, mexer alguma coisa em desenho, talvez o próprio desenho da lanterna aqui, os faróis ser mais tombado, para deixar mais aerodinâmico? Uma coisa que a gente não falou até agora, tem a questão que esse carro, esse que a gente está vendo aí, é o pé de boi, porque tem o pacote Visec, né? Que aí você vai ter as rodas mais leves, que são cada roda, elas são de magnésio, né? Cada uma delas... Ah, tem outra também, daqui a pouco a Mantai apresenta alguma coisa em cima desse carro também, tá? Então, lembra disso também, tem sempre a versão MR, que é legal, tem garantia de fábrica, né? Porque a Porsche é dona de 51% da Mantai, então são coisas que você consegue instalar até no dealer, e você tem garantia disso, né? E só que é aquela coisa, ele fica cada vez mais semi-rua mesmo, né? Porque normalmente você vai... Tem os pacotes da Mantai com a suspensão, é que nesse caso, acho que não valeria a pena, mas se você pegava até o RS 991.2, você conseguia colocar a suspensão meio que de cup mesmo, assim, entendeu? Então, é justamente para você fazer aquele setup que você tem que pegar a ferramentinha para ir ali embaixo e mexer, entendeu? Então, assim, talvez componentes mais leves, mas não sei, cara. O legal é que é isso, como eles... Esse motor, como ele é feito para você ficar virando volta, virando volta, no limite, dando no corte toda hora, entendeu? Ele aguenta muito desaforo, então a gente sabe que ele tem uma margem para mais alguma coisinha, como a gente vê desde as evoluções do... quando era o 997 ainda, que aumentava de 3.6 para 3.8, beleza, ganhava um pouquinho aqui. Aí, beleza, manteve o 3.8, aumentou mais um pouquinho. Aí, 4.0, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, tipo, 10, 5 cavalos, mais alguma coisa ali, talvez eles consigam... E são uns pequenos detalhes, assim, também, que você vê o vídeo do Preuniger, você vê, assim, ah, o componente da pastilha é diferente, porque agora não pode ter mais cobre, se eu não me engano. Então, a pastilha é mais eficiente. Então, não é essa questão de que a gente vai ver a evolução, necessariamente, o carro tem que ser mais leve e mais potente, entendeu? Você vai vendo essa sofisticação das coisas, né? Você vai, tipo, você vai tirando um pouquinho daqui e um pouquinho dali, melhora isso, mas é mais ou menos o que a Apple faz, né? Então, cara, tem o ciclo de vida do carro, aí vamos ver, né? O que mais que a gente consegue para frente? Eu vi que parece que vão ser dois anos, né, de ciclo de vida. Produção em série, não sei se é... Produção em série, tiragem limitada, vai, vamos pensar assim. Eu vi que vão ser dois anos, né? É foda, cara. Eu achei legal também que a... Quando eu vi a foto da... A foto não, o vídeo do Brainerger mesmo, com o Catboy, eu falei, cara, essa porta está esquisita. O que está esquisito nessa porta? Falei, a maçaneta, a maçaneta é de 997. Eu falei, o que está acontecendo? Também. Aí ele falou que a porta é inteira de carbono, né? Que eles conseguem fazer essa foto de perfil. Vê se você consegue dar um zoom aí no corte, que tem que... Essa é uma das minhas linhas favoritas do carro, cara. Ele não vai deixar esse negócio, mas acho que aqui vai ser o melhor que o outro. Não sei se aparece aí, é que eu estou no próprio navegador. Outra coisa também, Matheus, não é só isso, né? Eu falei, cara, a porta do 992 não é assim. Aí eu descobri que é uma porta única. Essa porta não é só de carbono, ela não tem esse desenho do 992. Eu falei, ai, cara, é mesmo, ó. A própria aerodinâmica com o pessoal desenhando aqui, ó. Olha que foda, velho. É porta única. Fudido. Matheus, isso é caro para desenvolver. Isso é caro. Não, eles estão gastando dinheiro. A gente vai falar disso. Essa porta só existe para esse carro. E no próximo vídeo que a gente vai gravar, que é do Sport Classic, ele tem o body kit traseiro do turbo, mas ele não tem entrada de ar. E é uma peça formada inteira de uma vez ali, entendeu? Então eles tiveram que desenvolver uma máquina só para fazer 1.250 carros. Cara, isso é muito foda. Isso eu acho legal, essa questão da Porsche, porque ele está pensando realmente no entusiasta, não é só um produto para vender, sabe? Isso eu acho muito legal. Para quem gosta, velho, é a Tara lança um novo modelo, sabe? Eu acho muito foda. Uma coisa que eu não falei, Matheus, eu vou ver se eu achei alguma das fotos, a setinha que você falou aqui na lateral, né? Olha, eu fico pensando em duas coisas. Primeiro, onde vai ser a sinaleta americana desse carro? Porque eu descobri algumas coisas. Saber que a Speedtail não foi homologada, lembra aquela brincadeira que a gente gravou desse? Até eu fiz uma thumb com um negócio laranja de sacanagem. O carro não foi homologado, tá? Então não vai ter versão americana. Talvez vai por aquela questão do show and display. A T50 também está ilegal lá, né? A T50 também não vai, mas os caras vão fazer show and display. Mas a T33 passou. Aí a seta que estaria aqui dentro, a sinaleta americana, ela tem que ter um pisco aqui fora. Pode ser que ela coloque aqui em cima da... No final da roda, em cima do negócio que eu esqueci o nome agora que eu falei agora. Tem uma seta aqui. É, o tijolinho. Mas eu falei, ah, aqui... Puta, eu fico com dó, velho. Porque eu entendo o negócio da legislação americana. Só que vai meter um peso fodido. Vai desequilibrar todo o sistema. Nossa, me dá até arrepio assim de pensar, sabe? Eu falei, caralho. É igual o cara na estrada, ele colocando parafuso de roda de titânio para o cara colocar o... O cara botar uma gangorra de metal na frente lá. Foda. Na frente e atrás, né? Aí o carro... Pelo menos ele compensa. É uma bosta. Puta, lixo, né? Bom, suspensão double wishbone como na GT3, só que agora elas são maiores. E como o Matheus falou lá na apresentação dele, 40 quilos de downforce só eles, velho. Cara, eu pausei o vídeo. Eu pausei o vídeo. Eu falei, ele não falou isso. Eu falei, o negócio está dentro do carro. Não passa ar ali. O negócio gera 40 quilos de downforce. É isso? Eu falei, não é possível. Então, tipo... Tá, beleza. As molas são 50% mais firmes como você falou aí, né? Aí eu peguei as medidas certinho, mas só confirmando é isso mesmo. As rodas 20 na frente, 21 atrás. São três opções de rodas. Inclusive, as Vysack, tipo essa aqui, dá para você pedir vermelha. Tem azul que passou numa das fotos aqui. Essa é de alumínio. Aqui, ó. Isso. Cara, não, dá para você pedir Vysack. Dá para você pedir Vysack assim também. Nossa senhora. Sabe o que eu acho, Matheus? Dá o zoom. Ele não é pintado. Eu acho que é inodizado, eu acho que eles falam. Espera aí. Essa é a... Não, essa é de alumínio, não é a de magnésio. De alumínio? Nossa, branco. O Vysack tem umas três cores diferentes. Tem, tem aquele douradinho lá, é. É que eu acho que é inodizado. Lembra aquele princípio, Matheus? Que não é que ele é pintado. Ele joga uma carga elétrica e uma carga elétrica e ele muda a característica do material, sabe? Provavelmente isso. A Porsche não ia pintar, nem foder, ainda não é de magnésio, né? É muito foda. Como é que mais eu peguei? Ah, freio de aço. O que você acha ainda? Freio de aço mesmo ou não é RS? Isso mostra que eles estão pensando no cara que vai colocar o carro na pista. Entendeu? 408 milímetros, se eu não me engano. 408 milímetros de aço e 410 milímetros de cerâmica. Cara, o cara que vai andar na pista, vai ficar moendo isso aí, não faz muito sentido o de cerâmica, eu acho. Entendeu? Não, talvez faça em certas circunstâncias. Sabe o quê? Em dias muito quentes, eu acho que o cerâmico... Sim, você vai ter a questão da repetibilidade, né? Você consegue ficar mais tempo na pista e tudo mais, mas pensando no cara que vai comprar isso, é igual um Vitel da vida, né? Que o cara, ele vai... Ah, é melhor de... O cara, ele vai... Todo final de semana, o cara dá... Lembro lá, no primeiro ano dele com o GT2 RS, o cara rodou 20 mil quilômetros só de pista. Era tipo 18 mil quilômetros de pista e 2 mil de estrada, entendeu? Então, tipo, tudo bem, no GT2 RS eu não tenho disco de aço, mas aqui até vejo que faz sentido. A gente vê lá fora, você vê os vídeos, você fala, pô, o cara tá com pista vermelha, o cara tá com disco de aço no GT3 RS, então, tipo, aí você vê que entrega mesmo que o cara é ratão de pista mesmo, né? Porque o cara vai... Faz tanto track day que acaba tendo que trocar, entendeu? Eu entendo a questão do furo de cerâmica, pô, fudido, mais leve e tudo mais, mas às vezes, para algumas pessoas faz mais sentido. Não sei se vai vir aqui para o Brasil com a opção de disco de aço, isso é uma coisa que você consegue pedir, mas tem algumas coisas que a gente sabe do pacote Brasil que é meio fechado, né? Eu acho que só vem cerâmica mesmo. É, eu acho um pouco difícil ver. Mas falando nos freios de aço, a Porsche fala que são mais grossos e mais longevos que o do GT3, o sistema de refrigeração também melhoraram. Roda traseira exterçante, como eu falei, que mais? Aerofólio, 29 milímetros mais largo que o do GT3, e ele é ativo, né? Tem um sistema hidráulico lá, né? Aí depende do setup, como que você vai mexer. É legal que dá para você deixar o negócio do DRS no modo automático. Acho que o Catball, se eu não me engano, é porque tudo muito novo. Quando é muito novo, eu falei assim, você sentou a primeira vez no carro, cara, deixa automático para você entender o que o carro faz. Aí é aquele negócio, como se você estava jogando um jogo de corrida, um simulador. Deixa tudo ligado. Aí depois, acho que no máximo, você tira o ABS. Aí depois você fala, tá, agora que eu estou ligando a manhã, eu vou desativando as coisas. Exatamente isso aí. Imagina você chegar num Porsche Club, que é sábado e domingo, o evento. A evolução que você vai ter, isso de você sentir a confiança aumentando, tipo, a sua confiança em você, a confiança no carro aumentando, e falar, beleza, agora eu vou mexer, eu acho que o diferencial, se eu mexer um pouquinho aqui, eu vou conseguir ganhar alguma coisinha ali, ou às vezes eu vou me sentir mais confiante. Não é nem questão de, tipo, o carro ficar mais rápido. Você, tipo, o setup, que, vamos supor, eu e o William, a gente tem, nós dois compramos esse carro. O meu setup ia ser completamente diferente do eu, porque a gente ia ficar brincando, na mesma pista, no mesmo dia, entendeu? Eu, por exemplo, ah, Will, o que você está usando aí? Ah, eu estou com tanto de compressão na dianteira e tanto atrás. Ah, beleza, eu vou tentar. Ah, eu estou me sentindo mais confortável desse jeito. Então, tipo, isso que eu acho que é o mais legal desse carro, que até o tema, né, a pergunta que o Catboy quer responder no vídeo que ele está testando o carro Silverstone, é justamente, o carro ficou mais divertido, ele está mais rápido, ele está, blá, 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 mas ele está mais divertido. E é justamente toda essa questão, você fala, pô, os caras estão vindo, tipo, com um botão, coisa que você tem que ficar brincando, mas é justamente, acho que é essa a graça do carro. é um desafiador. Sim, eu acho, até quando eu vi o título do episódio, eu até pensei, pô, que pergunta idiota, claro que sim. Porque é muito mais desafiador você falar, não é só simplesmente pega o 9,6, Matheus, vai lá dar uma volta e o William, vai lá dar uma volta. A questão por falar que o Menino se gosta, tá, mas não tem, assim, dá para você fazer os ajustes, mas isso aqui é muito mais complexo. E óbvio que vai ter o satão de pista, o cara não está com dois RS, eu não vou falar o que eu fiz no meu carro, porque eu sou mais sábio que você, sabe, eu não vou passar o meu, porque se eu passar o meu e você está para você, você pode ser mais sábio do que eu, sabe, tipo, você tem. Vai ter as brinquedinhas de ego, sabe. O cara chega lá, pô, meu, eu não estou conseguindo, não estou me sentindo confiante, não estou conseguindo virar o tempo aqui, dá uma volta aí, vê se você acha, vê se tem alguma coisa errada, né, já vi muito disso, né. Aí o cara já anda e fala, olha o que ele está usando. O cara quer ratão, eu tenho que colocar tanto aqui, tanto aqui, vai mexer no botão, pá, o cara vai lá, dois segundos mais rápido, porra, o que que tu fez? Aí você volta lá, está tudo zero. Volta tudo o que era. Eu não sei, cara, eu acho que sou eu, não sei se é que eu tenho mais a mãe do circuito, mas é um negócio desse, puta, orgulho de ser humano é uma bosta, mas tem isso muito, cara, vai dar uma volta e você consegue. O cara abaixa o tempo, eu não, cara, eu estou usando o que você fez aqui, pode olhar lá no setup, filho da puta. Mas, então, aí tem o DRS, o Direct Reduction System, é um sistema parecido com o que tem na P1 também, um botão lá, ele abre a... É que na P1 ela baixa, o sistema da asa, ela tem um botão lá no painel, né? Aí aqui a Porsche fala que a 200 km por hora produz 409 kg de downforce, três vezes a mais que o GT3 normal, a 285 km por hora, a asa produz 860 kg de downforce, como referência que o Matheus já falou aí, a Senna tem 800 kg de downforce, então, tipo... Cara, eu estou curioso para ver os tempos desse carro no circuito. Sabe como é ser engraçado? A gente conhece uma pessoa que tem uma cena e o cara coloca o carro na pista, né? Ah, a gente vai fazer essa pergunta para ele. Eu vou falar, e aí? O GT3, o que você me fala? Ele fala, porra, meu... Mas, espera aí, antes de responder, eu perguntei para ele porque ele teve experiência do 935 lá. Sim, isso aí é foda, mas 935 é só Zic, né? É, então... Tipo o GT2 RS Club Sport, vai, no 935, né? Você sabe... Para quem não sabe, acho que foram 35 unidades produzidas no mundo, eu não me lembro agora. O quê? Então, tem uma no Brasil aí. 935? É, 935 foi 35? 77. 77, bom, que seja. Foi no lançamento, meu. Ah, é verdade. É verdade. Aí tem uma dessa no Brasil. Eu perguntei para o dono, porque ele tem uns dois carros aqui no Brasil. Aí eu perguntei, eu queria saber... Eu queria ter essa pergunta, você está junto, caralho, mas não aparece mais, né? Mas tudo bem. Eu estou zoando o Matheus, mas... Mas ele está assistindo a gente. Um abraço. Ele falou, não, é porque o GT2, o 935 é slick, né? Dá referência e tal, mas era uma coisa interessante, velho. Eu perguntava para ele como é que vai ser. Deixa chegar o carro, passar um tempo, e aí se depois do circuito, conta, 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 para ver o que ele fala da cena, tipo assim, em quem que a cena seria melhor, ou que está muito distante, ou tipo, o freio, principalmente, eu quero ver que ele vai falar do freio da GT3 TRS mesmo, eu não sei se ele vai fazer cerâmica de aço, mas exatamente ver o que ele consegue fazer, né? Lembrar que esse carro, além da porta em fibra de carbono, ele tem asa, tem o teto, tem os fenders e o capô. É tudo fibra de carbono, né? Tudo para aliviar. Então o carro pesa 1.450 quilos com fluidos. Ele é 15 quilos mais pesado que a GT3, mas é aquilo que a gente falou. Só que ele é muito maior, né? Ele diminui essa questão dos materiais, só que acrescenta muita asa e a asa pesa. Então, assim, ele pode ser mais pesado, só que o seguinte, isso aqui de dar um forço de velocidade de curva é um outro nível. Até teve a questão, acho que está mais para baixo do que eu notei. Aqui eu peguei, né? Tipo, então ele é 6 cilindros, 4.0 aspirado, né? 525 cavalos, 0 a 100, 3.2, 0 a 02 mais lento que GT3, máxima de 296 km por hora, 22 km mais lento que o GT3, câmbio de PDK e com relações mais curtas, né? De 7 marchas. Mas é a questão, né? Olha o downforce do carro, então, você não está pensando... Eu vi muita gente falar, pô, mas a velocidade final é meio bosta. Falei, bom, vamos lá. Algumas pessoas me falaram isso pessoalmente. Eu falei, então, vamos lá. Meio bosta, pô, se você acha 296 km por hora meio bosta, puta que pariu, está andando de chirão, né? Mas fora isso a brincadeira, eu falei, não, estou zoando, mas cara, você vai ter que pensar que é o downforce, aí você explica, a pessoa compreende. Não, porque você vai... Ah, mas e na pista? Cara, ele vai ganhar tempo na curva, entendeu? Saída de curva também, Vai conseguir sair mais cedo de curva, vai conseguir frear mais depois, entendeu? Até o review da K.O. é muito engraçado, porque você vê que ele está, ele está, é um personagem, né? Ele fala, como que esse carro tem menos torque que o GT3? Esse GT3 é real. Não, mas ele não precisa de tanto torque, onde ele ganhou potência, onde a curva de torque foi modificada pelos parâmetros novos do motor é justamente de 6 mil até 9 mil RPM, que é, fala, a galera vai na pista, ela vai buscar o headline, entendeu? Então, são esses lugares que você consegue aproveitar. E cara, o que ele fala também com a derrissada pra caralho? Não, isso é do Sport Classic, que ele fala que o Sport Classic não é utilizável no dia a dia, porque o câmbio é manual, ah, eu estou cansado de câmbio, porra, vai se ferrar, entendeu? A gente vai entrar no mérito do Sport Classic, eu acho que no Sport Classic a gente vai rolar uma pequena guerra entre eu e você, mas... Ah, legal. Algumas coisas a mais aqui, opcional pacote Club Sport, gaiola de aço, cintor de incêndio, cinto de 6 pontas, o Weissack Package também como opcional, aí vem mais carbono, muitas delas expostas, né? Vai ter essa questão da faixa, se você quiser pôr, pedal shifts magnéticos, uma sensação de troca um pouco mais bruta, eu faço ideia como que é isso, já peguei com materiais assim, que são um pouquinho mais esquisitos, lembra um pouco o carro de corrida, né? Símbolo da Porsche embaixo da asa, você pode pôr como um tema ali, componentes da suspensão em fibra de carbono, estabilizadores mesmo, rodas de magnésio, puxadores de porta em fibra de carbono, gaiola em fibra de carbono, e o carro fica 19,4 quilos mais leve, né? Sistema de intake são diferentes, as cabeças do cilindro são um pouco diferentes do motor desse carro, referente ao da GT3 também, tá? E tem a questão das rodelas lá, né, Matheus? Eu lembro quando eu vi as fotos dos primeiros flagras do carro, aí eu vi, deixa eu ver se eu consigo até mostrar aqui, acho que seria até topos para mostrar aqui, né? Deixa eu fazer assim, deixa eu entrar lá, acho que aqui dá para ver. As quatro rodelas aí, então, né, que tem no carro, um é o drive mode que a gente já conhece, né? Então você mexe nos modos lá, né, que é o normal, Sport Track, aí você tem o Porsche, o Pasme, perdão, né, que é o Porsche Active Suspension Management, né? A compressão das suspensões dianteiras e traseiras, aí você tem o PTV+, né, para você mexer de diferencial, o jeito que o carro entra em curva e a saída de curva, né, na saída do circuito, né? Aí você tem a rodela 4, que é o ESC e o TC, controle de estabilidade de tração, né, sete estágios de controle de tração, liga totalmente o sistema e você tem um botão ali do volante DRS, né, exatamente, fica aqui na esquerda, se eu não me engano, que é exatamente para abrir ou fechar o fôleo, o fôleo, né, lá atrás lá. Então você pode deixar no modo automático ou você mesmo mexer, né? E uma coisa que é legal, que é importante falar, que não tem como pedir sem ar-condicionado e nem se é a tela de infotainment, né, que eles falam, infotainment. Porque dava para você pedir, acho que foi em 911R, né? Mas o Carwell fala que pode pedir. Não vi isso aí não, até reviu da Carwell. Ou eu confundi, talvez eu esteja confundindo, porque ele fala que se tirasse ia tirar 3 quilos. É, mas eles deixaram. Deixaram? Tá bom. Não, eles deixaram. Eu preciso achar qual que é, tem um vídeo que é legal para caramba, que esse painel ali do central, em cima do câmbio, do ar-condicionado ali, ele fica como se fosse um Race Navigator, assim, que lhe dá justamente o delta de quanto que você está atrás e quanto que você está à frente do tempo, cara. É, mas tinha alguma coisa, Matheus, eu acho que o sistema de refrigeração do caralho, onde foi que eu vi isso? Ele é diferente, mas não dá para você tirar, mas ele tem alguma coisa de você, acho que alguma coisa que está ligada ao sistema do caralho, então eles decidiram integrar mesmo, né? E eu vi algum outro vídeo do pessoal falando, é muito ruim quando você compra os casos, mas você já viu a questão do tracking, e o pessoal tira o sistema de navegação, que é exatamente a questão, você vai viajar para outro, país, você mora na Alemanha, aí você vai para a Bélgica, puto, o cara tirou sem um bagulho, tem três quilos a menos, mas você não tem o sistema de navegação, você vai sem celular hoje. Mas é importante você ter um negócio, exatamente por isso para você monitorar, que eu acho que o vídeo do Freezer, se não me engano, o cronômetro fica girando no painel central, que é grande, eu achei animal, porque é exatamente essa questão do piloto, você está tão concentrado, que às vezes só de você tentar tirar o olho assim, já tinha, muitas vezes uma cura que você está fazendo mais para a direita, você consegue tirar rapidamente, você vê quanto que dá o seu tempo, isso eu acho demais. O que mais? Comentários do André Sproniger, que vale a pena traçar aqui, é aquilo que eu falei, foi colocado tudo nesse carro, eles não sabem o que tem para o próximo, talvez estejam já, bom, entregando esse carro, vou começar a ter feedback de cliente e tal, que melhoraria, eles não melhorariam no carro, eles deram tudo de acordo com a legislação, no GT3RS com pneu Cup R opcional, em algumas curvas de alta, é mais rápido que a Cup, cara. E no vídeo do Catpole, ele fala que até mais que o RSR, com slick. Exatamente aquilo que você falou mais cedo, o cara ter confiança para fazer isso, é por isso que eu falei, cara, é foda. Eu lembro de alguns vídeos de Top Gear mesmo, daqueles carros mais, praticamente de corrida, vai, não lembro o nome deles, não sei se é um dos últimos GT, os Caterhans e tal, que para fazer algumas curvas, você tem que estar no mínimo de velocidade, porque senão a asa não funciona. E o colhão para você vir no pau e o negócio, você é louco, velho, sabe? A loucura, esse tipo de carro, por isso que eu falo cada vez mais, cara, tem que andar com o piloto, isso é da hora, e é muito andar, o cara que pegou a manha, não, vou te mostrar o que esse cara é capaz de fazer, puta, deve ser um tesão, o cara te mostrar como que é, sabe? E se desse a oportunidade, na verdade, você começar dirigindo, e faz um tempinho só para você ver, entendeu? Isso a pessoa do 935 conversou com a gente, porque ele teve a oportunidade de dirigir o GT3R, tanto o 991.1, quanto o 991.2, e a diferença ali da Oforce que você tem do 1 para o 2, até é legal você ver os relatos das pessoas andando lá fora, justamente carros que são, normalmente é um gentleman driver dirigindo com o Pro, né? Então é um profissional com o cara amador, e eles falam que a diferença, o delta de tempo, no ponto 2, é menor do que no ponto 1, porque o grip aerodinâmico, ele chega antes no ponto 2, então justamente o cara que é amador, ele sente mais confiança no carro, e esse cara do 935 falou isso para a gente, você no ponto 1, você tem que levar o carro muito no limite para a asa começar a fazer, efeito, você começar a sentir a questão da aerodinâmica, ele fala que é um carro mais a risco também. E eu lembro que ele tem falado, acho que no ponto 2, que ele falou, que tem ar-condicionado. Ah, eu não lembro disso. Não lembro. Ele tem falado que tem ar-condicionado, que era muito mais tranquilo. Eu lembrei de falar que era uma suadeira no Marquinho, é difícil, ele falou que é um carro difícil de dirigir, e no 2, 2 tem ar-condicionado, cara, esquece, é outro nível de carro. Eu falei, ah, é? Eu lembro dele ter comentado algo do tipo assim. E uma frenagem mais forte, a asa faz o carro frear 2,5 metros a menos no espaço de 200 a 0, do que referente ao GT3 normal. Isso é muito bom. 2 metros é bastante coisa, tá? É o que? Meio segundo? O carro de corrida? Ou menos? Menos que meio segundo? Será que? Acho que um pouquinho menos, talvez. Se juntar em todo, em Interlagos inteiro, será que não é meio segundo? Talvez, se pensar toda curva, acho que dá. Acho que dá, sim. Dá mais, talvez até dê mais. Mas o foda é o cara, o pneu precisa estar bom, precisa estar no, é foda. Vai ser muito foda. Bom, é um carro de corrida que realmente não é pra você ir fazer no supermercado, né? E nem pra sair, o André Sprodinger fala isso. Não é feito pra você ir no supermercado e não é feito pra você fazer montanha, porque tem gente gosta de fazer a subida de montanha. Compre um Touring. É, talvez exatamente, porque ele falou assim, ó, vai correr o risco, que é a situação, você tá andando, as pessoas vão rir de você, porque ele fala isso no vídeo. Porque, olha, como é que é o carro? Isso aqui é praticamente carro de corrida, né? Então, talvez o Touring seja a grande questão. O que mais? Ainda não temos tempo em North Life, mas o Misha, ele fez um vídeo aí, 6,49.3. Porque a Porsche fez o tempo e ela falou que ela não tá satisfeita, porque eu acho que aquele negócio, Matheus, a pista tá muito quente ainda. Muito quente. É, porque lá tem um problema que eles pegam, tem, como é que chama? Tem um nome em alemão lá que é pra galera de teste de fábrica mesmo, né? Mas, o que acontece? O Touring, o Touring, o Touring, o Touring é o que vira uma estrada pedagiada, sem limite de velocidade. Quando é esse, esses testes de fábrica mesmo, você tem tipo sessões, né? Até foi muito legal. Que carro que era? Foi um Corvette? Eu lembro que era uma empresa, acho que era o Viper, o ACR. O ACR não tava conseguindo fazer o tempo e a Mercedes, a Porsche falou, porra, vocês vieram lá nos Estados Unidos? Pega um pouquinho do nosso slot, assim, entendeu? Como se fosse aeroporto pra decolar, que a empresa tem um slot pra decolar. Quando tem esses testes de fábrica, a fábrica tem um período de tempo, assim, entendeu? Olha aí a foto da Sinalé. É, esse daí que eu deixei, é a sua da Sinalé. Caraca, isso aí dá um wallpaper bonito de telefone, hein? Olha. Dá mesmo, dá mesmo. Cara, olha o ar saindo aqui de cima, aqui. Fodido. Eu lembro quando lançou... Esse negócio das montadoras, é importante uma parceria dessa, né, meu? Se o cara tá longe, putz, o cara só tem o dia de hoje. E amanhã você tem um gap de alguns minutos, sabe? Pô, eu acho, né? Eu como uma outra montadora, cara, quer usar aí? Mas é só esse tempo que você tem, tá? Eu acho que os caras, meu, já tá lá, faz mesmo, né? Uma das histórias que eu mais gosto disso, dessas competições amigáveis que tem, a Honda, quando tava desenvolvendo um SX novo, né, ela comprou um GT3 pra usar como benchmark, né? E a Porsche descobriu que o carro ia pra Honda e eles sabiam que eles iam fazer aquela engenharia reversa de desmontar o carro tinha uma plaquinha no meio do carro, assim, escrito boa sorte, Honda. Isso é legal. Mas eu acho, eu acho da hora. Cara, eu não vejo problema nenhum, eu acho que é assim, as engenharias reversas são desenvolvidas e os caras melhoram, acho que isso é muito foda. Aquele documentário do Ford GT de 2004, o mais escarado possível, o cara saindo no GT e entrando na Modena. Eram três Modenas, eu lembro. Eu acho muito da hora, velho, isso daí é uma... É, faz parte, não vejo problema, faz parte isso daí mesmo. Estou vendo umas fotos dele aqui ainda. Olha o RS que a gente fala, que é o... O que é isso aqui? Ah, o reservatório que eu... Do óleo, né? A gente não vê motor desde o 991, né? Infelizmente. Olha o negócio da... da asa ativa, tá o sistema hidráulico aqui. Cara, isso deve ter uma força. Isso que eu ia falar, esse cirindrinho aí, você não dá nada pra ele, né? Nossa, isso deve ter uma força. Cara, você meter o dedo aqui, e você descepa o dedo. Não, o cara da Carol falou isso, justamente. Não tem nenhum sistema ali que fala se tem alguém ali. É que ele não vai funcionar o carro parado, né? Ele deve ter algum sistema de emergência em que ele fala, ó, você quer ficar mexendo na asa, então? Eu acho que só funciona no track mesmo, né? Ah, eu não sei se é no track, mas tem que ter uma restrição de, sei lá, por exemplo, no mínimo 40 por hora, vai ter algum idiota com algum skate atrás querendo tocar pra ver, sabe? Aquela idiotice. eu acho que tinha que colocar um limite, assim, pelo menos, sei lá, 40, 50 por hora atrás, aí a asa funciona, sabe? Tem um aviso no carro, porque ser humano é um bicho foda. Ah, eu acho que teve vídeo que foi falado que só funciona andando, viu, Will? Ah, rapaz, olha que legal, tiraram várias fotos, né? Olha a quantidade de ajustes que tem aqui. Mano, essas tipos de fotos que assustam. Você vê o tamanho do... Você fala, essa porra tem placa, velho. Eu tava vendo, antes de gravar aqui, Matheus, eu tava vendo o vídeo do Chimie, que ele foi pra Estados Unidos, acabou de lançar quando a gente tá gravando aqui. Foi a Black Series, né? Na MG GT Black Series, é. O cara, nossa, eu fico imaginando os policiais olhando lá, né? Que ele vai dar esse migué com esse carro de corrida aqui. Eu, se eu fosse um policial que eu não fosse um entusiasta, mano, desculpe, encosta. Esse cara tá louco? Olha a asa desse carro, encosta. Então comenta a habilitação, amigo. Aí eu falei, que sério? Os caras homologaram isso? Puta merda, aí sim, hein? Acho que é isso aí, Matheus. Tem mais alguma coisa pra falar? Ah, cara, acho que a gente falou tudo o que tinha, é legal porque esse tá sendo, acho que o, a gente vai fazendo as evoluções dos carros, né? Então de lançamento mesmo a gente fez quando lançou o RS 991.2 e agora a gente tá no sucessor dele, né? E até tava pensando que você fala, pô, o RS 4.0 é um carro que tá fazendo aniversário aí de 10, 12, 13 anos. Se você colocar esse carro do lado do RS 4.0, você fala, cara, não são só 10 anos de diferença de um carro pro outro, não é possível. Porque primeiro você vai olhar, primeiro o 4.0 era mecânico, manual. Aí o volante simples, sem nada, não tem nenhum botão no volante. Aí o que ele tem de aerodinâmica? Ele tem aquele bigodinho na frente lá e a prateleira atrás, mais nada, entendeu? Você fala, cara, evoluiu pra isso, então vamos considerar, como você tinha falado, não tem tempo ainda, que eles estão esperando condições melhores e podem ficar tranquilos que a STO não vai fazer recorde nenhum, né? E aí você fala, pô, o RS 4.0 é 729 ou 728. Aí você fala, porra, esse carro tá virando 650, 40 segundos em 10 anos, assim, tudo bem, tem uma evolução absurda de pneu, mas você fala, cara, como pode, né? E aí você falou, como que dá pra evoluir além disso, né? Mas essa é a grande questão, é o desafio dos engenheiros, mas ainda eu falo que é aquele esquema da Ferrari lá, que eu acho que é o próximo passo que eles vão fazer, que é as traseiras individuais lá, vão mexer alguma coisa na asa ainda, aquela asa, essa asa não é definitiva, assim, tipo, a melhor de todos os tempos, os caras vão evoluir. E esse negócio da asa do teto, Matheus, vou ser sincero, eu tô olhando isso pela primeira vez agora, óbvio, eu teria sentido, ela tem que ser curva, pra mim era a reta, né? Mas ela é curva, porque exatamente o ar passa aqui, ele vai tender a seguir a trajetória, então ele vai vir aqui, opa, ele vem pra fora, né? Quando eu comecei a ver as fotos, me deu umas vibes meio F12 TDF esse carro, te deu isso também? Essas asas, sim, me chamam, a própria questão aqui, esse negócio de contrapressão, me lembra, essas asas, é isso aí, velho, é no mínimo aerodinâmica, pra tentar tirar, tipo, o que tem na porta, né? Você tá falando ali atrás da porta, assim. Eu lembro que eu tava contigo, acho que eu e você, a gente viu junto a primeira vez, ali em frente à porta. Eu nunca tinha visto, sabia? Você falou, cara, parece um estoque caro esse negócio, velho. Essa aqui também é foda, velho, isso aqui ainda, é muito foda isso aqui. Você vê isso aqui, que isso aqui muda de grau também, né? As miniazinhas aqui. Ah, é muito foda, velho, engenharia dos caras. Olha, Deus salve o túnel de vento, viu? É que pariu. Aí você pega a foto do, se você abrir o vídeo do, da Carfection, do Sport Classic, que o túnel de vento é o carro cheio de barbante, assim, entendeu? Muito da hora, velho. Nossa, foda. Tá bom, então? Essa roda do Weiser, meu Deus do céu. Mas eu gostei muito dessa, essa do azul com o azul, essa parte, essa cena aqui, ficou legal. Se você que tá escutando a gente aí comprar um, quiser me emprestar um manual do carro por uma semana, pra eu ver tudo que dá pra fazer. Olha, eu vou além, se você foi, tomara que você seja o piloto, pega as mães aí, depois chama a gente pra dar um rolê de juízo, pra mostrar o que é capaz de fazer, que vai ser uma honra, certo? Beleza. Quer falar mais uma coisa, Matheus? Ah, cara, vamos esperar o 4.2, né? Ó, tem especulação, eu duvido que eles vão fazer isso, que vai ter uma espécie de, GT3 Touring disso aqui, eu vi o, o Cedro Simpro Glass e o Tony falando, eu falei, ah, duvido, 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 não tem sentido, cara. Assim, vai ser muito louco, mas não tem sentido, sabe, tipo, meu negócio desse aí, mas, bom, vamos seguir aí. Obrigado a você por ter acompanhado, a gente se vê no próximo NBcast, valeu. Valeu.